Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Rodrigo, grande Rodrigo, é motorista da casa aqui, lá do Teixeira Dias, no Barreiro, tá ligado, tá empolgadíssimo com o Galo, viu, sabe? Tá mesmo, viu? Cada dia que passa... Sorriso do Rodrigo hoje, tava esperando. Rodrigo, Paulinho, não sei o quê, o Galo, o Hulk, o Tardelli... Calma, campeonato mineiro é campeonato mineiro, hein? Já falei isso aqui, hein? Calma aí, seu Rodrigo, fica calma aí, meu filho. Bom, aqui outras participações. Boa tarde pra vocês, Paulo. Programa de sexta-feira eu comentei sobre o excelente time de comentaristas e acho que tenho razão, pois essas meninas aí estão dando um show. Parabéns mais uma vez ao Edson de Contagem. Valeu, Edson. Oi, Paulinho. As belas comentaristas, parabéns pelo dia delas, que são todos os dias do ano. O Cruzeiro vai engatar com certeza. E já vejo muita melhoria no time é o Samuel de Pirapora, dando aqui parabéns pelas mulheres. Paulinho, o jogo de sábado mostrou que o Sobis não pode ser escalado como centroavante. Ele tem que ser o camisa 11 do time. Segundo atacante, pois sendo centroavante o time fica sem referência no ataque, a opinião do Mauro, que mandou aqui pra gente também. Mais uma que dá tempo, ó. Paulinho, veja o Tardelli, mesmo fora de forma, com o nível acima do Sacha e Vargas. E já com o Marrone a briga fica boa. O de Tardelli, pela experiência, é o Arley do Minas Caixa. Só que tem que lembrar, Arley, que o jogo foi contra o Uberlândia e contra a URT. Isso faz diferença, viu, gente? Não é diminuir o Tardelli aqui, não. Mas faz diferença. Por exemplo, pegar o Flamengo, pegar o Palmeiras, né? Faz diferença. Então, devagar com o Andorca e o Santa de Barro. Eu gosto, acho que o Tardelli é um bom jogador e tudo, mas ele ficou quase um ano parado. Você vê o Hulk aí, ó. Ficou quatro meses, você vê que ainda tá fora de ritmo. Mas a gente vê que o Tardelli mantém ainda aquele poder, principalmente de fogo que ele tem, né? Que é a finalização dele, é sempre mortal. É muito bom jogador. Bom, a enquete hoje perguntou sobre a estreia do Hulk, né? Você considerou o quê? Ótima, boa, regular, ruim? 62% uma boa estreia, 22% regular, ótima, 10% e ruim, 6% o pessoal participando aqui com a gente na enquete. Vamos trazer agora mais um recado aqui? Atacante Jéssica Beiral, do América, deixou seu recado para a mulherada do programa e da telinha. Vamos conferir. Passando aqui para parabenizar todas as mulheres do Brasil e do mundo, dizer que somos muito guerreiras por tudo que a gente passa. E a palavra que eu quero deixar para o dia de hoje é respeito. Só isso que a gente quer, respeito, tanto na profissão, tanto em casa, na rua, no futebol, principalmente para nós atletas, que somos muito massacradas, é complicado, mas a gente está na luta e tenho certeza que isso vai melhorar. E deixo aqui um forte abraço e um beijo para todas as mulheres. Vou explicar para vocês aqui, antes que venham mensagens reclamando, nós trouxemos aqui as meninas do Galo e também a Jéssica aqui do Beiral, do América. Do Cruzeiro, gente, também foi pedido, claro, mas infelizmente o pessoal não enviou para a gente, então assim, fica difícil, né, em termos de pandemia e tal, não tem como ter esse acesso. Mas fica aqui também o nosso abraço, claro, nenhuma mágoa ao pessoal da assessoria do Cruzeiro, a Andréia principalmente lá e também as meninas do Cruzeiro que estão disputando a primeira divisão no Campeonato Brasileiro. Tá bom? A série A1 do Campeonato Brasileiro. Bom, o América conquistou a terceira vitória no Campeonato Mineiro, o Coelhão está embalado aí, né? Venceu o Pouso Alegre de forma apertada, é verdade? A gente vai ficar devendo para você aqui os gols também dessa partida, não tivemos lá a geradora que pudesse nos enviar essas imagens, mas, ô Sara, o que é legal também do América é começar com vitória. O que deu para ver também, a gente discutiu isso aqui já no programa outras vezes, é que assim, o América começou com os reservas só um tempo, né? Que foi no primeiro jogo contra o Boa, porque depois já teve que colocar nos titulares, ou seja, é um recado de que para a série A o Coelhão tem que reforçar, ô Sara. Com certeza, Paulo, acho que deu para sentir isso no jogo de sábado também, né? O Lisca, além do time titular, não tem muitas opções, né? E eu acho que ficou o recado para essa necessidade de reforço. O jogo de sábado ficou 2x1 para o América, mas não foi um jogo tão fácil assim, né? O Pozo Alegre fez uma marcação muito alta já no campo do América, com muito desarme, muita marcação individual, e isso dificultou muito a saída de bola do time do Lisca, né? Que tem esse costume de sair com a bola no pé, não dar o chutão, mas o time acabou tendo que apelar para o chutão. E aí, nas chances, nos lances individuais que o América teve, surgiram os gols, né? No primeiro tempo, o lance individual do Rodolfo, que eu acho que não foi pênalti, né? Acho que ele deu uma cavada ali, mas aí resultou no pênalti, o Messias fez. E no segundo tempo, o lance individual do Ademir, que resultou no escanteio, e aí saiu o gol do América. Então, o América teve muita dificuldade para fazer o jogo característico dele, mas, diante dos lances individuais que teve na partida, conseguiu conquistar os gols. Maravilha! Vamos trazer o Lisca antes das meninas comentarem aqui. O Lisca falou sobre a vitória do América, isso que a Sara comentou um pouquinho. Vamos conferir a palavra do treinador. É uma vitória muito importante, né? A terceira vitória seguida. O adversário, nós já víamos observando, né? As outras partidas dele, bem organizada, alguns jogadores interessantes. Um treinador com uma história muito linda, né? No futebol, com seleção, com os times aqui de Minas Gerais, como o Emerson tem uma história grande aqui. Valorizamos por isso e valorizamos também pela dificuldade dos desfalques, né? Então, valorizar muito isso, como nós sabemos, né? Que precisamos evoluir, melhorar muito o nosso padrão de jogo, a nossa exigência alta. Mas, dentro dessa início de competição, a gente tem que complementar o grupo, o poder de superação do clube também. E vamos caminhando, né? Para acrescentar muito do nosso trabalho. O tempo está corrido, mas dá para vocês opinarem rapidinho. Você traria quais posições aí, rapidamente, Nath? Paulinha, acho que tem que reforçar o ataque, tem que reforçar também o meio de campo. Os laterais, a gente vê também que, quando saem, os substitutos não estão à altura. Mas eu acho que o Liska foi feliz. Tem que cumprimentar o grupo, porque eram mais de 15 desfalques entre lesões e Covid. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que ainda é um time frágil, né? Precisa se reforçar para não passar perto do Campeonato Brasileiro. É, e também, Zamara, para a gente finalizar aqui, pelo menos as vitórias tranquilizam e dão a ele essa condição de trabalhar. O time vai ter a semana inteira de trabalho agora, visando uma maratona de Mineiro e Copa do Brasil, né? Com certeza. Paulinha, a vitória dá tranquilidade para o Liska, dá tranquilidade para os jogadores se recuperarem bem e para poder trabalhar durante a semana, para poder encaixar com o que ele ainda tem, com os que sobraram ainda desse tanto de desfalque, para conseguir levar o América para mais vitórias. América, que na próxima rodada, a quarta do Campeonato Mineiro, joga domingo contra a Caldense, jogo duro, aqui no Independência, contra a veterana de Poços de Caldas, e depois tem o jogo já da Copa do Brasil, o primeiro jogo do América na Copa do Brasil. Bom, vamos chegar na final aqui, Sara. Obrigadão, parabéns de novo. Arrebentou, deu show, né? As meninas também em casa, que estão com a gente, a Isamara e a Nath, arrebentaram também mais uma vez, parabéns a vocês, que vocês ganhem bastante chocolates aí em casa, viu? Ganhem bastante chocolates em casa aí, e possam se deliciar nesse dia maravilhoso, mas mais do que isso, né? Que permaneça sempre a consideração, respeito com toda e qualquer mulher, porque é o que eu disse, a mulher é o lugar dela, é onde ela quer, tá bom, gente? Perdeu esse programa maravilhoso de hoje? Calma, não tem problema. Assistiu só um bloco, dois blocos. Então, às 23 horas, 11 da noite, tem a reprise aqui na TV Horizonte, no YouTube também na TV Horizonte, e ainda no aplicativo Rede Catedral. Espalha a notícia aí, e aproveite para você rever esse programa maravilhoso que fizemos hoje. Muito obrigado mesmo, meninas. E muito obrigado também à nossa Mari, né? Um dia, o pessoal pediu aqui, será que ela vem correndo ou não? O pessoal pediu para ver a Mari aqui. Será que ela vai vir correndo? Vem correndo, Mari. Dá tempo, não. Então, no próximo programa, a gente vai marcar de vocês conhecerem a Mari aqui também, Jóias, obrigado por estar sempre aqui na parceria com a gente. Jóia, gente? Fiquem com Deus e até amanhã. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.